Olá, muito bom dia, obrigado pela sua companhia. A gente começa com imagens das pessoas envolvidas num caso que terminou com a detenção de uma pessoa, mas poderia também ter terminado em tragédia. A gente começa com essas imagens impressionantes das câmeras de monitoramento que flagraram uma vendedora sendo arrastada, pendurada por um carro em Rio Preto. Segundo a polícia, a motorista era uma cliente que teria se recusado a pagar uma conta. A mulher acabou sendo detida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito deste caso, agora pontualmente 11 horas. A partir de agora, a gente abraça parte do interior de São Paulo com muita felicidade por você estar aí do outro lado. Bom dia! Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. 24 terço, hein? Vamos lá, junto comigo, nesse finalzinho de manhã, comecinho de tarde, levando a notícia de bandeja para você. Sou o garçom da informação. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Primeiro Impacto Interior no ar, hein? Se quiser saber o que está acontecendo em parte aqui do nosso interior de São Paulo, você fica aqui no Primeiro Impacto Interior, porque é 100% notícia da região. A gente vai trazer informações sobre o enterro, que foi agora às 11 horas. Está sendo agora no cemitério Jardim da Paz, de Rio Preto, o corpo do homem que foi encontrado na estação de tratamento de esgoto da cidade. Nós vamos falar agora com a Larissa Cruz. O que se sabe até agora a respeito deste caso? Bom dia, Larissa! Oi, Sandro! Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, é um caso triste e incomum, viu? A vítima é Isadio Ferreira da Silva, de 66 anos. Segundo o que foi apurado pela nossa equipe, ontem, por volta das duas da tarde, um funcionário da estação de tratamento de esgoto do SEMAI de Rio Preto visualizou em uma caçamba de sucção ali o corpo. Ele, claro, avisou a polícia, a polícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML. Ontem, como esse corpo estava ali sem documento, claro, foi difícil a identificação e também o contato com a família desse homem. O que a gente tem até agora, Sandro, é que não se sabe qual a causa da morte, se seriam causas naturais ou se esse homem teria sido vítima de algum crime. Também não se sabe se ele seria, por exemplo, um morador em situação de rua. Essas informações estão sendo apuradas pela polícia, mas para isso precisa do laudo do IML. Então, a polícia aguarda esse laudo para poder entender o que teria acontecido. Mas, como eu disse, ele foi encontrado na caçamba de contenção, onde é realizada a sucção do esgoto. Então, o funcionário estava fazendo a limpeza dessa caçamba quando visualizou o corpo desse homem de 66 anos, sem documentos, como eu disse. Esse caso, claro, segue em investigação, para entender a dinâmica, o que teria acontecido. O que a gente sabe é que não é nenhum funcionário do SEMAI. Inclusive, nós entramos em contato com o SEMAI e eles disseram também que estão aguardando esse laudo do IML e também a polícia, para entender o que teria acontecido por lá. Sandro, mas, como eu disse, realmente é uma situação incomum. Um corpo ali na caçamba, nessa parte de sucção, não sabe exatamente de onde teria vindo esse corpo. E muito triste, incomum e muito triste. A ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, como você viu, o Izinho vai colocar novamente as imagens para a gente. É um local onde é feito o tratamento de esgoto. É um local fechado, de difícil acesso. Por isso, ao que tudo indica, o corpo desta pessoa tenha vindo de outra região da cidade. Agora, de onde, há quanto tempo, isso daí só vai ser determinado de acordo com a perícia, também para ouvir os funcionários lá que encontraram o corpo, saber de quanto em quanto tempo que é feita aí a averiguação desse local, que é como se fosse uma caixa de contenção de esgoto. Toda residência tem caixas entre o esgoto, entre a rede da residência e a passagem para as casas. Só que são canos menores. E aí, a rede vai sendo aumentada até chegar ali na ETE, na Estação de Tratamento de Esgoto. Possivelmente, esse corpo veio de algum ponto aí, onde a canalização é ampla, é maior, até para a passagem de um corpo de uma pessoa. Dificilmente a pessoa entrou lá e acabou entrando nessa caixa. Até porque, como eu disse, é de difícil acesso. Mas, isso daí vai ser apurado, vai ser averiguado, de acordo com a investigação policial, até saber se foi por morte natural. Eu não sei se você tem informação, Larissa, se a vítima estava vestida, estava sem roupa, visualmente, se tinha algum ferimento, se estava em avançado estado de decomposição. Isso daí tudo vai ser apurado pela polícia. Por enquanto, ainda não tem essas informações? Não, Sandro. Por enquanto, a informação que a gente tem mesmo é que foi encontrado esse corpo. Mas a situação em que esse corpo estava, a gente não tem essa informação. E a polícia, como eu disse, está aguardando o laudo do IML, justamente para saber, para ter essas respostas. se foi morte ali, causa natural, ou alguma outra causa, ou se essa pessoa teria sido vítima de alguma violência, de algum crime. Mas, realmente, ainda precisa desse laudo do IML e também da perícia, Sandro. Tá ok. Muito obrigado. Viu, Larissa? A gente continua acompanhando esse caso, portanto, aí um corpo que foi encontrado na estação de tratamento de esgoto aqui em São José do Rio Preto. Olha, imagens de câmeras de monitoramento que você vai ver agora, mostram a vendedora sendo arrastada, pendurada por um carro em Rio Preto. Pode colocar para mim ali, ó. A imagem é impressionante. Olha só, esse é o momento, é um take, um frame aí, da conversa entre as duas pessoas lá no carro. A consumidora que não pagou a conta e aí a vendedora sendo arrastada. Ela se pendurou na porta para receber a conta. Olha só, imagem impressionante. Até uma pessoa tenta ir atrás, ó, para conter, porque algo grave poderia acontecer. A motorista era uma cliente que teria se recusado a pagar uma conta. Que isso poderia ter terminado em tragédia. Imagine só se a vendedora cai debaixo do carro. Vamos ver todas as informações aí no VT. Nesta foto, a vendedora aparece em pé conversando com a motorista do carro. Ela teria ido entregar alguns produtos que foram vendidos pela internet. A motorista, ao receber a mercadoria, teria se recusado a pagar e saiu com o carro. Nesta outra cena, é possível ver a vendedora pendurada pela janela do veículo em movimento. Reveja. Algumas pessoas ainda correm para ajudar. A vítima caiu depois de alguns metros. Ela bateu com a cabeça e se feriu. A mulher foi socorrida e levada para uma UPA, onde recebeu atendimento médico. Bom, a motorista do carro foi identificada e detida durante a tarde pelos policiais do BAEP. Ela foi levada para a central de flagrantes. Os produtos foram recuperados, porque a pessoa pegou produtos ali, não quis pagar a conta. E aí, ainda, na sequência da ocorrência, ela não parou, porque ela sabia que a pessoa estava ali. Ou seja, ela sabia que a vendedora poderia cair e se ferir até gravemente. Porque eu já vi pessoas que caem, principalmente o carro em movimento, poderia ter batido a cabeça no chão com maior força ou até mesmo cair debaixo do carro. Para que tudo isso, gente? Para que? Poxa vida, né? E outra, a pessoa está conduzindo um carro que não é baratinho, né? Um carro desse não é barato. Como que a pessoa não quer pagar a conta? Por quê, né? Isso daí vai ser apurado pela polícia. Agora a gente torce aí pela recuperação da vendedora, né? E o esclarecimento do fato completo, tá bom? Mas a imagem é impressionante. E olha, ainda hoje, você vai ver que moradores do distrito de Nova Itapirema em Nova Aliança enviaram mensagens, enviaram aí imagens da situação do asfalto. Olha só como é que está aí, hein? É um problema sério. Os buracos. Daqui a pouquinho nós vamos acionar o nosso repórter do povo. Vamos para... Rapaz, mas tá. Essa rua aí, se é que a gente pode chamar de rua, hein? Tá feio, hein? Tá parecendo a lua. Ah, não, apareceu um carro. Ah, não é nenhum OVNI. Não, é aqui mesmo. É chão. Olha, o asfalto já perdeu espaço aí para o tanto de buraco, né? O que está acontecendo por lá? Daqui a pouquinho nosso repórter do povo sem conseguir chegar até lá, né? Se o carro não furar o pneu em um desses buracos, a gente mostra para vocês aqui no Primeiro Impacto Interior. Vamos falar de dengue. É o assunto do momento, infelizmente. Aliás, dengue já faz parte dos noticiários há muitos anos. Só que agora tem intensificado, principalmente nesse ano. Por conta do aumento de casos de dengue, a Prefeitura de Rio Preto fez agora pela manhã um bloqueio de trânsito. A intenção é conscientizar os motoristas, os passageiros, a população em geral sobre os cuidados para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. A Joyce Cremonese acompanhou esta ação e traz mais informações para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Rio Preto tem atualmente confirmados pelo menos 2.400 casos de dengue na cidade. A situação é crítica, né? A cidade está em situação de alerta por conta desse alto número de casos confirmados. Então, essa ação foi realizada ali na Filadélfia Gouveia Neto, exatamente para conscientizar a população, para fazer com que as pessoas façam o dever de casa, como a gente costuma dizer, que é fazer ali a fiscalização do seu quintal, da sua casa. Eu vou conversar com o Márcio, que é assessor da Defesa Civil. Foi uma ação aí em conjunta, né, Márcio? Quais orientações vocês passaram aí para a população nessa manhã? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. É uma ação do Comitê de Combate à Dengue, juntamente com a Defesa Civil e outras secretarias do município, buscando conscientizar as pessoas de São José do Rio Preto o perigo que a Dengue nos traz. E é algo que cada pessoa precisa mesmo fazer o seu dever de casa, fiscalizar, porque em qualquer cantinho ali, se a gente bobear, o mosquito faz o criadouro dele, né? Sim, exatamente. O mosquito, se ele está dentro da sua casa, é porque o criadouro está por ali. O mosquito não voa longe. E aí, o que acontece? A pessoa não fica atenta à questão do criadouro dele ali. E onde que pode se encontrar? Nos ralos, na contenção de água dos vasos. Esse é comum. Porém, existem alguns criadouros que ficam escondidos. É aquela bandeja que fica atrás da geladeira, debaixo do motor, né? Que retém água, ali fica água parada. Ali também é um criadouro. Outro, a caixa d'água. Às vezes está mal tampada, também pode dar lá o criadouro. E também, nas calhas, principalmente nas calhas, né? Caem folhas, entope a calha, a água fica parada. E aí, tem aí o criadouro da DENG que coloca em risco, não só as pessoas da casa, também os seus vizinhos. Então, todo mundo, o poder público, a população, precisa ficar atento, né? Com certeza. Todo mundo tem que ficar atento. É uma luta que a gente tem, né? Não só da parte pública, mas também da sociedade em geral. Tá certo. Obrigada, viu, Márcio, pelas informações. E, Sandro, só para a gente ter uma ideia, né? A gente estava conversando com o biólogo da Secretaria de Vigilância Ambiental aqui de São José do Rio Preto. E ele estava falando, olha, às vezes a gente acha que não tem nenhuma larva, mas vale lembrar que o mosquito, ele coloca o ovinho ali naquele local e ele pode ficar até um ano ali, paradinho, sem água, sem nada. Ele falou que a partir do momento que entra água nesse local que tem um ovinho, em meia hora, 30 minutos, já sai uma larvinha do mosquito Aedes aegypti. É um bichinho danado, viu, Sandro? Então, a gente precisa tomar cuidado. E outra orientação é com relação às vasilhas, os potes de cor preta. O mosquito, ele é atraído por cores escuras. Então, às vezes, tem um vasinho que você comprou ali, ah, eu vou colocar uma plantinha, e aí coloca água, se tiver um ovinho ali, pronto. A larvinha já sai e aí, em pouco tempo, já tem um mosquito picando, todo mundo dentro de casa. É, e a responsabilidade é de todos nós, né? Não adianta você ficar só esperando o poder público vir na sua casa. Cada um tem o seu papel. E a população tem um papel muito importante de eliminar os criadouros. O mosquitinho está evoluindo, está se aprimorando. Até outro dia eu ouvi, né, de um especialista dizendo que, antes, a gente falava água limpa e parada. É o ideal aí para a procriação do mosquito. Mas a água suja também, ele está botando lá os seus ovinhos. Então, tem que tomar muito cuidado, eliminar os criadouros, né? É importante ações como essa, também escolas, né? Formando aí agentes, fiscalizadores, toda a sociedade para combater o mosquito Aedes aegypti e diminuir aí esses casos de dengue, porque a coisa está séria, realmente, em várias cidades da nossa região. Muito obrigado, Joyce! Bom trabalho aí o pessoal do trânsito, tá bom? Polícia Civil de Rio Preto investiga a morte de um homem de 58 anos de idade, ocorrida nesta madrugada. A suspeita é de que ele tenha levado um choque enquanto trabalhava. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizava limpeza de exaustores de um restaurante da cidade, quando caiu já sem vida, infelizmente. O resgate foi chamado, foram realizadas manobras para reanimação, mas sem sucesso. A perícia também foi acionada e notou a existência de cabos de energia no local. O inquérito vai ser instaurado para apurar este caso. A gente lamenta muito os nossos sentimentos aí aos familiares, e a gente vai acompanhar essa investigação, a apuração dessa morte, hein? Triste, né? Pessoa no exercício da sua função, defendendo o pão de cada dia, morrer nessas circunstâncias. Muito bem, você que está em casa, você pode mandar sugestão de reportagem para a gente, você sabia? Ou então, se você tem um problema aí próximo da sua casa, no caminho da escola dos filhos, do trabalho, dos estudos, faz uma filmagem, filmou lá, celularzinho deitado, paradinho, ou que se quiser dar um movimento, você pode ser nosso repórter. Isso mesmo! E principalmente, a gente quer dar voz à população. Mande aqui para a gente esse vídeo, cobrando, pode narrar, se você quiser, que a gente vai atrás das autoridades. Isso daí serve para qualquer cidade da nossa área de cobertura, tá bom? Vamos cobrar as autoridades, os responsáveis ali. E se você quiser mandar flagrantes, de repente chegou um através do seu WhatsApp, algum caso que está repercutindo aí na sua cidade, mande aqui para a gente, tá bom? Denúncias, reclamações, sugestões para o nosso repórter do povo, aliás, daqui a pouquinho tem, tá bom? Ou então, se quiser mandar mensagem, foto, participe com a gente, tá bom? 11 horas 17 minutos, daqui a pouquinho a gente vai voltar, a gente vai falar sobre o enterro que deve ocorrer daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, do jovem Davi Garcia Lazzarini, de 19 anos, que estava desaparecido, depois de sair de casa, ontem nós acompanhamos as buscas na represa de Monte Aprazível, infelizmente veio a notícia, ainda durante o programa, que ele tinha sido encontrado, mas o pai e a mãe não sabiam da morte dele, e a gente, em respeito à família, segurou essa informação, infelizmente, né? Mas agora, com essa tristeza grande para a família, a gente vai trazer informações atualizadas desse caso, tá bom? Esse caso ocorreu lá em Monte Aprazível, não saia daí! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas e 20 minutos, obrigado por você estar aqui com o homem da ripa vermelha, Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo, estão juntos, né? Todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, eu e toda a minha equipe abraçamos parte do interior de São Paulo, com noticiário 100% regional, tudo que está acontecendo aqui na nossa região, eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço, tá bom? Olha, vai ser enterrado hoje, daqui a pouquinho, a 1 hora da tarde, no cemitério de Monte Aprazível, o jovem Davi Garcia Lazzarini, ele aparece nessas imagens, ontem de madrugada, né? Entrando na mata, lá em Monte Aprazível, e bem à frente, estava a represa municipal, né? O Davi tinha 19 anos, ele foi encontrado na represa municipal da cidade, o jovem estava desaparecido, desaparecido desde a madrugada de ontem, quando foi visto pela última vez no circuito de segurança, por volta da 1 da manhã, caminhando sozinho, né? Entrando nessa área de vegetação. No local, foram encontrados alguns pertences pessoais da vítima, né? O que levou a polícia a acreditar que ele poderia estar na represa. O caso será investigado pela polícia. Ontem, a gente mostrou aqui na abertura do programa, as buscas do corpo de bombeiros, pelo corpo do rapaz, né? Porque tudo levava a crer que ele estivesse ali, ainda não se sabe o motivo, né? Mas, durante o programa, a gente, inclusive, ficou sabendo que o corpo tinha sido encontrado. Mas, a gente segurou essa informação, e respeito à família do Davi, né? Porque a tia afirmou para a nossa equipe, que os pais ainda não sabiam que ele tinha realmente morrido, porque a família ainda esperava encontrá-lo com vida. E a gente terminou o programa, a gente sabia, né? Que isso tinha acontecido, lamentamos toda a equipe aqui, mas a gente segurou a imagem, porque a informação, melhor dizendo, em respeito à família, né? Em respeito aos familiares, aos amigos desse rapaz, né? Porque o nosso papel, é lógico, é de informar, de levar tudo que está acontecendo na nossa região, mas a gente tem valores, a gente segue uma linha editorial que respeita a família da nossa região, que imagina receber a informação através da TV, então a gente segurou essa notícia. Infelizmente, veio a informação aí da morte dele, a gente lamenta demais, que Deus dê força para esses pais, para toda essa família. 11 horas 23 minutos. Chegou a hora do Repórter do Povo, vamos ver qual é o problema. É, meu amigo, você já... Como é que chama aquele queijo? Queijo que tem... Hã? Queijo suíço? Você já comeu? Hã? Você já viu a planície lunar? Planície da Lua? Está igual o distrito de Nova Itapirema, em Nova Aliança. Moradores estão, ó, reclamando. Estão bravos, hein? Enviaram mensagens pelo WhatsApp para falar desse problema sério enfrentado por eles. Quem está lá? Nosso repórter do povo, o doutor Tedeschi. Conseguiu chegar? O carro parou num desses buracos? Furou o pneu ou não? Está tudo certinho? Como é que está a situação aí, doutor? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que está ligado no SBT. A situação realmente precisa da nossa interferência e da nossa ajuda aqui em Nova Itapirema. Isso porque, Sandro, a rua é todinha esburacada. Inclusive, o que a gente percebe também é que a população acaba jogando terra para tapar os buracos da rua. E aí, essa é uma coisa que não resolve. Essa terra simplesmente não soluciona o problema. Eu estou aqui com o senhor Luiz Carlos. Eu vou pedir o câmera. Senhor Luiz Carlos, há quanto tempo o senhor é morador aqui de Nova Itapirema? Já vai fazer um ano que eu moro aqui. E nesse um ano, como é que é essa rua que nós estamos mostrando? De quando eu mudei aqui, sempre foi desse jeito. E aí, as pessoas caem, tropeçam? O senhor anda de bicicleta. Como é que é andar de bicicleta aqui? A gente tem que estar desviando. E o perigo aqui é carro, né? Porque já teve acidente aqui nessa rua de um carro batendo o outro por causa de buraco. Um carro foi desviado o outro e aí acabaram se colidindo? Acabou se batendo um na frente do outro. E aqui em Nova Itapirema, o movimento de veículos até não é tão grande, né? Porque é um distrito pequeno. Não, o distrito aqui é pequeno, tem pouca gente. O pessoal aqui é tudo pessoal. Gente boa, o pessoal amigo. Inclusive, com todo respeito, a esposa do prefeito, né? Ela é muito gente boa. É gente boa pra caramba. Mas o problema é a rua, né? E não é só essa, não. Tem mais ruas, assim. Ah, tem mais rua com esse mesmo problema. Tá certo. Senhor Luiz Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. De nada. Deus abençoe vocês. Amém. Ô, 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 ô Sandro. A rua que nós estamos mostrando aqui em Nova Itapirema é a rua Boa Vista. E o senhor Luiz Carlos realmente confirmou. Cadê? Ele tá indo embora? Inclusive, disse que teve acidente entre dois veículos. É, ele acabou de ir embora porque tem que trabalhar. Ah, entendi. Então, ele já saiu. Queria ver o trajeto dele na bicicleta. Ele já deixou a gente aqui na reportagem. Ah, então. Foi pela calçada. Foi pela calçada. Ele acabou indo embora. Mas foi pela calçada, porque pela rua tá difícil. Ele foi pela calçada, inclusive, é. Tá difícil. Então, realmente, a rua que precisa é a rua Boa Vista, esquina com a Rui Barbosa. É uma rua bem centralizada, bem localizada. E a reclamação é que há mais de dois anos está dessa forma. Está desse jeito. E precisa ser recapiada. Até porque o distrito de Itapirema é um distrito que tem boas tradições de doces. Enfim, as pessoas merecem realmente que a prefeitura dê uma atenção e faça aqui os reparos. Nessa rua, na Rua Boa Vista, na Rua Boa Vista 1. E aqui no distrito de Nova Itapirema. E a reclamação é que outras ruas também estão com o mesmo problema, Santo. Sabe qual é o problema? Isso daí é os distritos. Muitas vezes, a administração esquece os distritos. Isso daí não é só com Nova Itapirema e Nova Aliança, não. Outros municípios também, quem mora em distrito, falam, poxa vida, só na cidade esquecem da gente. Na hora de pedir voto, estão aqui, vêm pedir o nosso voto. São moradores da cidade também. Eles contribuem com o imposto, com o IPTU, não é verdade? Ou quem mora em Nova Itapirema aí não contribui, não paga imposto, doutor? Não, é verdade. Aqui pagam impostos, pagam impostos para a prefeitura de Nova Itapirema, que pertence, né? Nova Itapirema pertence à prefeitura de Nova Aliança. São pagadores de impostos. E apesar dessa distância, apesar de ser um distrito, Santo, eu quero destacar aí o nosso trabalho da gente estar aqui, podendo mostrar e dar voz a essa comunidade, que não é uma comunidade expressiva em número de habitantes, mas é expressiva, sim, na sua importância, enquanto cidadão que merece ter voz, e é o que a gente faz aqui, Santo. É, até porque, olha, se é uma... Pede para o nosso cinegrafista, quem está com ele, Carla? É o Alcir? É o Silvio, está comigo. Silvinho, Silvinho, Silvinho Henrique, ponta direita do nosso time, olha lá, ó. Mostra aí, ó. É uma rua que não tem quase movimento, e aí eu pergunto, por que o asfalto está desse jeito? Está tudo esburacado, quer dizer, foi a execução, o material usado, não sei há quanto tempo, mas olha só a dificuldade que o carro para. Pode ter um carro, pode ter um morador lá reclamando, a gente vai estar em cima, porque é um absurdo. Ô, prefeitura de Nova Aliança, vamos consertar isso daí, vamos recapiar, fazer uma operação tapa-buraco aí, não vamos esquecer de Nova Itapirema, atenção prefeitos, não vamos esquecer dos distritos, eles votam também, eles pagam os impostos, eles têm os direitos, os mesmos que as pessoas que moram nas cidades, né? Aliás, não pode se esquecer da periferia, das áreas mais afastadas, muitas vezes os prefeitos centralizam só os investimentos na região central, nos bairros mais populosos, mas todo mundo tem o mesmo direito, né? E olha, para o pessoal ter a passagem livre aí, tranquila, nesta rua. Então, vamos continuar, nesse caso, nós procuramos a prefeitura de Nova Aliança, viu, doutor? Mas a prefeitura até agora não deu nenhuma resposta, viu? Só para o senhor saber. Tá certo, Sandro, tá certo. Eu acho que aqui a gente já deu a nossa grande participação, né? Já mostramos o problema e agora aguardar a resposta aí da prefeitura de Nova Aliança para solucionar essa rua extremamente esburacada aqui de Nova Itapirema. Tá certo. Muito obrigado. O pessoal de Nova Itapirema, tem muita gente que não gosta de aparecer. Você sabe como é que é, cidade menor, assim, né? Você aparece, de repente, ah, tem receio, é da família. Então, o pessoal está lá dentro das casas assistindo a gente, mas a reclamação é a mesma. Nós somos a voz da população, tá bom? E você de casa, quer mandar uma sugestão para o nosso repórter do povo? Só mandar através do WhatsApp, faça a imagem, manda aqui para a gente e a gente manda, nossa equipe de reportagem, a gente reclama aqui, tá bom? 17-981-2786-56, repórter do povo. Muito bem, agora eu tenho um recadinho comercial para você. Para aí e presta atenção nessa dica especial. Estou aqui com o Alisson. Tudo bem, Alisson? Hi-Flex colchões com tecnologia... Já vai anotando o telefone. 0800-591-0938. O Alisson chega para explicar o que é esse colchão, quais são os benefícios para quem está em casa. Exatamente, Sandro. 0800-591-0938 é o telefone da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga que está em casa, senhor e a senhora, que tem estado com aquelas dores nas costas, formigamentos... Quanta gente, né, Sandro, vai deitar para dormir, acorda toda hora sentindo dor, não consegue pegar no sono de novo, porque muitas das vezes, Sandro, tem a ver com a qualidade do colchão. Sim. Às vezes a gente troca na casa da gente tantas coisas, né? Troca o celular, troca o sofá, troca a geladeira... E o colchão, coitadinho, vai ficando lá em segundo plano. Com certeza. Mas olha, o HiFlex, ele não é um colchão comum. HiFlex é um aparelho, Sandro, terapêutico, ortopédico, medicinal. Ele traz aqui dentro dele nove tecnologias de cuidados com a saúde. É uma ideia muito boa, porque toda noite a gente tem que dormir, não é verdade? Sim, sim. Então veja só, que tal você, enquanto está dormindo, você está cuidando do que você tem de mais precioso, que é a sua saúde. Entendi. Então o senhor e a senhora não pedem tempo, vai ligar agora no 0800-591-0938, tem um detalhe. As primeiras 30 pessoas que ligarem, Sandro, o pessoal do Calcente me avisou aqui. As primeiras 30 pessoas que ligarem, vai estar recebendo, quando comprar o colchão, o travesseiro. São um par de travesseiros. Um par de travesseiros. E não é travesseiro comum, é um aparelho também, que vem no travesseiro, de cuidados com a circulação da parte do pescoço, da cabeça. Esse colchão, Sandro, ele tem o sistema aqui, ó, de massagem. Olha, está vibrando. Além de ser muito bonito, ele tem uma tecnologia toda especial aqui dentro. É um colchão alto, tá? Tem 26 a 36 centímetros, são vários modelos. A gente vai até a sua casa, nós levamos uma miniatura, assim, do tamanho de um colchão quase solteiro, tá? Um tipo de uma maquete, que o senhor e a senhora vai poder experimentar. A nossa demonstração, além de tudo, é uma sessão gratuita de massagem, tá? Que maravilha! Ele tem o Power Chip, que é uma tecnologia exclusiva, só a HiFlex tem. E o senhor e a senhora podem estar ligando agora no 0800-591-0938, para saber tudo a respeito do HiFlex, que é o primeiro e único colchão 100% tecnológico do Brasil. Olha só, você vai dormir, imagina como é que você vai acordar bem disposto, feliz. Até o seu ânimo vai mudar, além de toda a sua saúde. Então, ó, 30 primeiras pessoas que comprarem o colchão, vão levar um par de travesseiros cada uma. Ligue agora, agende aí uma visita sem compromisso. 0800-591-0938, 0800-591-0938. HiFlex colchões, ó, sensacional. É tecnologia, beleza e tudo de bom pra você. Valeu, Alisson! Vamos lá, vamos seguindo a atenção com as mensagens. Vem pra cá! Isso! Vem pra cá! Pra cá? Pra cá! Dancinha, dancinha. Vamos lá, é só pra treinar, é pra desengripar o dedo, né, Luizinho? Nosso DTV, tá certo. Vamos lá, então, ó. Você que tá em casa, tá mandando mensagem. Melissa Alcântara, eu conheço essa... Ah, nossa repórter! É, olha só, a filha dela. Ah, a Valen, a Valen tá fazendo cinco aninhos. Que linda, Melissa! Não conhecia sua filha. Cinco aninhos, olha só, que maravilha. Curtindo uma piscina, parabéns, viu? Muitas felicidades, muita saúde e paz. Vou entrar depois no canal, no canal dela no YouTube. A Melissa falou que ela tem até um canal no YouTube, já é YouTuber. É Valen Valeouro. Vamos lá. Ah, só essa? É sério? É sério? Então tá bom, daqui a pouquinho você vai aparecer aqui no nosso quadro de mensagens, tá bom? 11 horas 35 minutos. Em instantes, um levantamento feito a pedido da produção do SBT Interior, mostrou um aumento de mais de 40% nas apreensões de drogas e celulares com visitantes que tentam entrar em presídios paulistas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas 37 minutos. Vem pra cá porque tem notícia chegando. Uma briga de trânsito na BR-153. Terminou com a apreensão de uma arma e munições. Vamos abrir aqui a janela da notícia. A vítima pediu socorro pra Polícia Rodoviária Federal. É isso, Larissa? Como tudo aconteceu? É isso, Sandro. Olha só essa história. Um homem de 37 anos que seguia pela BR-153 em São José do Rio Preto, de moto, parou na base da Polícia Rodoviária Federal pedindo socorro. Ele informou que um motorista que estava numa S10 teria ameaçado ele com uma arma de fogo. Poucos minutos depois, a tal S10, com as características que ele havia passado pra polícia, passou ali pela base da PRF. Foi quando ele recebeu, né, o motorista aí dessa caminhonete recebeu a ordem de parada. Se tratava de um homem de 36 anos. Em vistoria, no veículo, a polícia encontrou, olha só, uma pistola calibre 9mm sem o cartucho. Porém, olhando ali no banco de trás, em outros locais dessa caminhonete, foi encontrada uma maleta contendo um carregador desniciado, uma caixa contendo 12 munições intactas e 11 deflagradas. Além disso, ele disse pra polícia que só tinha isso, que era isso mesmo. Mas, claro, a polícia continuou, né, ali fazendo a vistoria pelo veículo e encontrou um outro carregador aí com 8 munições 9mm do mesmo modelo da arma, né, da arma que ele havia, que tinha ali no veículo e que ele havia mostrado, apontado pra esse homem que pediu socorro. Então, ele disse à polícia que realmente estava indo para, que tinha esquecido, né, que esse carregador municiado estava no veículo, que ele tinha esquecido que estava por ali, né, mas ele informou que estava indo, seguindo para um clube de tiro na cidade de Bacite. Ele informou também que a arma e as munições têm ali, né, o devido registro e que ele é CAQ. E ele falou pra polícia, ele deu a versão dele de que o motociclista, o mesmo que pediu socorro lá pra polícia, que ele havia dado um soco no parabrisa da caminhonete, mas que não teria acontecido nada, não teria danificado o veículo. E informou ainda que, na verdade, ele só levantou a arma pra conter a ação do motociclista, mas que não havia apontado a arma pra ele. Já o motociclista deu uma outra versão, de que essa caminhonete teria fechado ele ali no trânsito e teria tido uma certa discussão, uma certa rusga, isso tudo em trânsito, viu, na BR-153. E que, após isso, ele teria apontado a arma e ameaçado sim. Enfim, Sandro, a gente vê que é mais uma história de falta de paciência no trânsito, o pessoal não tem ali muito cuidado, né, um com o outro, e acaba resultando em situações como essa. Felizmente, ninguém se feriu, né, não aconteceu uma tragédia. Mas o resultado, como você disse, Sandro, foi armas e munições apreendidas. E claro que a polícia segue aí nesse caso pra entender o que teria de fato acontecido, né, porque um dá uma versão, o outro dá outra, mas o que a gente sabe é que nada justifica você apontar, né, ou mesmo mostrar uma arma pra alguém, eu acho que intimidaria qualquer pessoa, né, Sandro? Com certeza. E só até completando aí, o CAC, né, essa pessoa que teria apontado, né, porque a gente não tava lá, isso daí vai ser apurado, seria um CAC, né, que é colecionador, atirador, desportivo e caçador. Mas existem regras pra pessoa, né, ter uma arma dessa, somente pode ser utilizada aí nesses centros autorizados, que a gente tem vários aqui no interior de São Paulo, né, então não é de qualquer forma, a pessoa não pode ficar apontando pra outra, ameaçando, outras questões aí. Existem regras pra utilização dessas armas, né? A gente vai ficar acompanhando, torcendo pra que os ânimos se acalmem, o trânsito é complicado, a gente já mostrou nas últimas semanas aí, agressões, ameaças, né, ô gente, vamos ter calma no trânsito, a gente sabe, né, tem que ter atenção primeiramente, respeitar a sinalização e respeitar as outras pessoas, né, porque a gente não sabe quem tá lá do outro lado, então vamos com calma, tá bom? Tomara que tudo termine bem nesse caso aí, mas foi um susto aí pra pessoa, né? Vamos deixar a polícia apurar aí o que de fato aconteceu. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Olha aí, em instantes, um levantamento feito a pedido da produção do SBT Interior mostrou um aumento de mais de 40% nas apreensões de drogas e celulares com visitantes que tentam entrar em presídios paulistas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações, é lógico que há uma intensificação também na fiscalização, mas há a audácia das pessoas de tentarem entrar com tudo, é com droga, com celular, com um monte de coisa, né, e o uso da tecnologia é essencial pra que esse número de apreensões aumente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Pai e filho são atacados por criminosos em Braúna. O Lucas Piccolo tá na cidade e tem mais informações pra gente ao vivo na Janela da Notícia. Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Esse caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, por volta das 5 horas da manhã. Aconteceu em uma residência que fica aqui na rua José Arreiro Penha, aqui no bairro Nova Braúna, na cidade de Braúna. Segundo informações da Polícia Militar, informações essas confirmadas pela nossa equipe de produção do SBT Interior, os criminosos invadiram essa casa e atiraram várias vezes com armas de fogo, tanto contra o pai quanto contra o filho também. O filho, infelizmente, acabou morrendo num local ali durante o crime e o pai foi resgatado em estado grave. A princípio, esse pai foi levado até o pronto-socorro aqui da cidade de Braúna, com vários ferimentos aí desses disparos de armas de fogo dos criminosos, mas por conta então da gravidade dessas feridas, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde de Penápolis, onde ele segue internado aí em estado grave. Hoje, logo pela manhã, a polícia veio aqui até o local, né, pra fazer todo o trabalho de perícia. Inclusive, a gente consegue ver ainda essa faixa preta e amarela, né, o local foi isolado durante a perícia, algumas informações foram coletadas também pelos policiais, pelas autoridades, e agora o inquérito deve ser instaurado para identificar quais foram as motivações desse crime, Sandro. Tá certo, Lucas. Bom, a gente vai ficar acompanhando, polícia ainda aí na rua, né, toda a movimentação, a área isolada ainda, né, a gente vai ficar acompanhando. Ô Lucas, qualquer novidade, você pode passar pra gente, né, tentar conversar com os policiais, ver se foi encontrado algum vestígio ou algum vizinho que passe qualquer informação, se foi uma tentativa de assalto, foi uma desavença, isso daí é muito precoce a gente trazer essas informações, mas tente fazer uma apuração. Pois não, Lucas? Os policiais, as viaturas passaram várias vezes aqui, inclusive, enquanto a gente estava aqui, né, antes de entrar ao vivo aqui, conversando com os vizinhos, a gente também conversou com alguns vizinhos aqui um pouco antes, estado de choque ainda, né, a polícia segue investigando esse caso, mas a viatura passando frequentemente aqui pra conversar com esses vizinhos. Então, qualquer novidade, qualquer informação aí nova que a gente tem, a gente volta aqui no primeiro impacto interior. Tá certo. Inclusive, com a possibilidade de ter câmeras aí, de ter mostrado a movimentação toda, né, tente apurar isso daí e qualquer coisa você passa aqui pra gente, né, tirando a paz aí de Brauna, que é uma cidade pequenininha aqui do interior, né, bem próximo de Aracatuba aí da região, né, sempre passava aí por Brauna, quando ia pra Presidente Prudente, então a gente fica acompanhando qualquer nova informação que você passa pra gente. Tá bom, Lucas? Muito obrigado, viu? Olha, a unidade da Fundação Casa, de Presidente Bernardes, será fechada em março. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado confirmou que as atividades serão encerradas, porque o local opera abaixo da capacidade. Hoje, o Centro Sócio Educativo atende cerca de 30 jovens e tem capacidade para 64. Além disso, afirmou que nenhum dos adolescentes são de Presidente Bernardes e que todos serão transferidos para centros da região. Na unidade, trabalham cerca de 60 servidores, que terão a opção de trabalhar em outras unidades da Fundação Casa na região ou, se preferirem, em outra região do Estado. A Prefeitura de Presidente Bernardes disse que a capacidade irá perder, ou melhor, a cidade irá perder a arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviços das Empresas Contratadas que prestam serviços na unidade. Hoje, o vice-prefeito da cidade está em São Paulo em busca de mais detalhes sobre o fechamento. É que se não tem demanda, aí fica inviável realmente, se os jovens não são aí da região. A gente vai entender isso daí melhor, saber o porquê dessa baixa demanda, se já existiu uma alta demanda, porque para ter uma construção de uma fundação casa, tem que ter demanda para atuar, até porque isso daí onera o Estado. É um valor gasto que realmente tem que ser bem utilizado na recuperação desses jovens infratores. Agora, eu não sei se haveria a possibilidade de, de repente, transformar a unidade, não sendo para adolescentes, para adultos, por exemplo. Eu não sei. Isso daí a gente vai continuar acompanhando acompanhando para saber, para ficar bom para todo mundo, para todo mundo. A gente continua acompanhando esse caso, mas a notícia do fechamento realmente é um baque aí para o município em questão de arrecadação, porque você sabe que tem muitos municípios, isso daí é um impasse muito grande. Tem morador, por exemplo, que quando anuncia, vem uma unidade prisional, nossa, o pessoal cai de cima. Mas quando, para o município, significa arrecadação, arrecadação, contrapartida aí do governo, das empresas que são contratadas, da verba mensal que acaba caindo ali, movimentando a economia da cidade. Mas a gente vai continuar acompanhando essa situação aqui na nossa região. Lembrando que a região oeste, por exemplo, o presidente Bernardes, tem unidades prisionais importantes. Lá, se eu não me engano, pelo menos dois presídios, o presídio de segurança máxima, o presidente Wenceslau, o presidente Bernardes, tem vários. Aliás, a região oeste do estado tem a maior concentração de presídios do estado. Várias cidades têm unidades prisionais. E quando há o anúncio de fechamento, acaba pesando no orçamento desses municípios, principalmente aqueles menores. A gente vai continuar acompanhando dessa situação, tá bom? Agora um recadinho para você que está aqui, Gil! Tudo bom, Gil? Tudo ótimo. Como é que você está? Seja bem-vinda mais uma vez. E olha só você que está aí acompanhando a gente. De repente, há um tempo atrás, realizou o sonho do carro próprio, da moto, do caminhão, da van para fazer o transporte. Também, claro. Aí foi lá no banco ou na financeira e fez lá o contrato. Financiou, né? Pegou aquele carnezão grande e agora a gente tem uma verdade para você a respeito dos juros abusivos que estão nesse contrato de financiamento. Exatamente, Sandro. E olha, muita gente que está nos assistindo agora, que tem um contrato de financiamento de veículo, está pensando, poxa vida, será que eu me encaixo nisso? Que o Sandro e a Juliana estão falando? Bom, muito provável. Sabe por quê? 90% dos contratos de financiamento de veículos estão irregulares, sim, com esses juros abusivos. E é uma verdade que quando a gente conquista, né, esse sonho, a gente consegue fazer o financiamento para comprar o veículo, a gente está tanto na ânsia de pegar o veículo e sair logo que a gente não vê mesmo que tem esses juros abusivos embutidos. Mas é aí que entra a La Plus Consultoria, que é uma empresa especialista em revisão de contrato de financiamento. É isso mesmo. Com a ajuda da La Plus Consultoria, você consegue reduzir o valor da sua parcela mensal em até 70%. Olha a diferença. Muitos amigos e amigas que estão nos assistindo agora, Sandro, às vezes estão atrasando a parcela mensal, estão com aquela dificuldade enorme de pagar a parcela do financiamento. E aí eu te falo, e se você pagar até 70% a menos? Vai ajudar no orçamento. Às vezes você deixa a manutenção do carro de lado, um seguro do carro de lado, porque não tem dinheiro. Ou paga a parcela ou paga o resto, não é verdade? Até quita com esse desconto, né? Pode quitar. Às vezes você também tem um valor ali guardando e você acha que não dá pra quitar? Com o desconto você consegue quitar. Então vamos falar com a nossa equipe da La Plus Consultoria. Eles são especialistas no assunto. Já tem vários casos de sucesso e você pode ser mais um. Liga agora. Se preferir, pode chamar no WhatsApp também. Faça aquela análise gratuita do seu contrato de financiamento que você vai ver como vai valer a pena. E só lembrando, né, Sandro, que a gente não pode esquecer do nosso amigo, amiga, que já tá com busca e apreensão. Não entrega seu veículo pro banco, não. Primeiro fala com a nossa equipe da La Plus Consultoria pra você não perder esse seu bem que é tão difícil conquistar, né, Sandro? Eles são especialistas. Você tá pagando dois, três veículos em cima de um. Para com isso. Liga agora. Tem solução. 0800-878-8128. 0800-878-8128. La Plus Consultoria. Obrigada, Sandro. Até mais. Muito bem. Vamos lá com as mensagens do povo de casa. Você que tá aí almoçando na casa da avó. Oh, que maravilha, hein? Almoçar na casa da avó, coisa boa. Fátima Pereira Laje de Cedral. Bom dia, Sandro. Eu sou sua fã, assisto todos os dias o seu programa. Sou do Cedral. Obrigado, Fátima. Continue aqui com a gente. Danilo. Boa tarde, Sandro, meu amigo. Estamos assistindo você. Manda parabéns para o meu filho, Brian, que está completando nove anos hoje. Sou Danilo de Birigui. Olha só o figão aí. Parabéns, Brian. Muitos anos de vida. Anderson de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Sou Anderson de Rio Preto. Em relação à raiva que foi comentada ontem, no primeiro impacto, o que será feito pela Prefeitura em relação aos gatos na represa municipal. Vocês conseguem verificar? Já vamos colocar aqui na pauta, viu, Anderson? Vamos dar uma passada por lá, para ver como é que está o número de gatos lá, porque você sabe que tem um problema sério aqui em Rio Preto, o pessoal que abandona gatos lá, e aí gera uma questão de saúde pública, mas a gente tem que cuidar dos animaizinhos lá. A gente vai atrás desse caso, ver o que está sendo feito e o que pode ser feito. Valdirene de Adolfo. Boa tarde, Sandro. Gostaria de fazer uma reclamação contra uma empresa de transportes e gostaria de ajuda de vocês. Estamos com um ônibus no horário das 5h50. Horário de pico para trabalhar extremamente lotado, idosos em pé, pois não tem como dar lugar, não tem onde passar. Essa é a linha de Adolfo para Rio Preto, com a passagem custando R$14,45. Tem domésticas que vão trabalhar o dia todo em pé, tendo que viajar em pé por 1h30, até chegar em Rio Preto. Peço, por favor, nos ajude. Tem que ter mais... Eles estão pagando por isso. Tem que ter mais linhas aí. Vamos atrás disso. Até porque é um direito do consumidor do serviço aí. Vamos lá. Qualquer coisa, vamos ver se alguém filma aí dentro. Ô, Valdirene, você está assistindo a gente aí? Filma lá como é que está a realidade. Vamos cobrar a empresa aqui. Depois você conta o nome da empresa, tá bom? Vamos lá. Tem mais mensagem? Pessoal usando aqui o espaço para também reclamar, para colocar problemas que podem ser resolvidos. Olha, Sandro, como vai lavar a roupa desse jeito? Aí quer que a gente pague essa água suja? Como eu vou lavar a roupa? Roupa, como minha filha vai tomar banho nessa imundice de água? Isso daqui é água que está saindo da torneira? Olha a cor dessa garrafa. De manhã não dá nem para fazer café com essa água. E ainda está vindo caro. Acho um absurdo. Pois se você não paga, corta. Mas a água potável, cor de bairro, não dá. Nos ajude, por favor. Onde que é esse caso? Araçatuba, minha amiga, que está sem nome aqui. Mas vamos atrás, vamos atrás. Vamos saber. Onde que está saindo? Vamos mandar a equipe para lá, ô Carla. Vamos ver, porque é um absurdo pagar por isso, né? A gente vai ficar no caso, tá bom? Tem mais mensagem daqui a pouquinho? Já, já você manda aqui para a gente através do 981-27-8656-1155. No próximo bloco, as coordenadorias estaduais de defesa civil de quatro estados realizam hoje uma força-tarefa contra a dengue. Daqui a pouquinho a gente vai falar da necessidade deste trabalho. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior aqui no SBT Interior. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está no restaurante, que está almoçando aí, permaneça aqui com a gente. Obrigado ao gerente, o dono aí do restaurante, da lanchonete, por permanecer aqui no SBT, ajudando a gente a levar a notícia para toda a nossa região. 11h58, as coordenadorias estaduais da defesa civil de quatro estados realizam hoje uma força-tarefa contra a dengue. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais participam deste dia D. Vamos falar com o Rafael Rodrigues para mostrar aí quantas cidades, principalmente aqui da nossa região, estão participando desta ação e o que isso representa, o porquê desta união entre os estados. Rafa, bom dia ou boa tarde. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Sandro, antes de falar sobre essas ações e sobre as cidades aqui da nossa região que fazem parte aí dessa força-tarefa, nós vamos mostrar o porquê que existem essas ações, né, Sandro? Eu e o Fernando Pessoa, o nosso repórter cinematográfico, estávamos escolhendo um lugar aqui para fazer a nossa entrada ao vivo e a gente passou aqui pela rua Rosa Cury, aqui em Arassatuba. Não é repórter do povo, Sandro, mas já mostrando para o pessoal de casa. Olha a situação desse terreno. Aqui na rua Rosa Cury, nós estamos a menos de 50 metros do pronto-socorro municipal, onde presta atendimento para as pessoas que estão com suspeita de dengue. O Fernando está mostrando aí, ó, tem muito lixo, tem resto de poda de árvores. Para você ter uma ideia, eu vou pedir para o Fernando vir mais próximo aqui um pouquinho, ó. Tem uma espécie de, acho que um paralama de moto, está cheio de água aqui, ó. Eu vou até tombar aqui. Já fica o apelo da nossa equipe, o apelo público aqui no primeiro Impacto Interior para que a Prefeitura de Arassatuba possa tomar alguma medida, né, para descobrir quem é o dono desse terreno e cobrar a limpeza, né, porque esse lixo todo não veio parar aqui sozinho, né, Sandro? E, como nós podemos perceber aqui na nossa região, que chove e faz calor praticamente no mesmo dia, é o clima perfeito para a proliferação aí do Aedes aegypti, né? Nós temos aí, como você bem disse, ações conjuntas entre os governos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, unidos aí nesse dia D contra a dengue, promovendo ações em diversos municípios, principalmente nos municípios fronteiriços, né, Sandro? Que fazem fronteira aí entre os estados. O dia D começou hoje, às 8 da manhã, né, e as ações que estão sendo feitas hoje, elas marcam o início de um cronograma que vai durar aí durante toda esta semana, com diversas outras ações para combater a proliferação do mosquito da dengue, Sandro. E agora a gente vai ouvir o Fernando Raimundo Schoenig, que é coordenador de proteção e defesa civil do Paraná, que vai detalhar um pouco mais sobre como vão funcionar as ações. Vamos acompanhar. Nós estamos pegando as defesas civis dos quatro estados, integrando numa ação conjunta, única, onde todos os agentes que estão participando hoje, são mais de 2 mil agentes, toda essa operação, receberam treinamento em conjunto, treinamento online, né, nivelamento de ações e todos estão desenvolvendo o mesmo trabalho, ou seja, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, estão todos trabalhando no mesmo formato, com as mesmas ações. Obviamente que temos municípios que têm ações mais fortes, mais presentes, um pouco mais fracos, mas todos estão desenvolvendo ao longo da semana, iniciando hoje. Estão desenvolvendo ações em todos os municípios que fazem limites, dentro desses estados, para combater o mosquito da dengue, com ações educativas, fumacê, mutilões de limpeza, enfim, ações em apoio às catreiras de saúde, para auxiliar no combate ao mosquito da dengue. E, obviamente, não adianta a gente querer imaginar que se eu fizer um excelente trabalho no Paraná, vai resolver se São Paulo não fizer, ou se São Paulo fizer, se Minas não fizer. Enfim, mosquito não tem realmente barreiras, nós temos que trabalhar sempre em conjunto. Então, essa ideia de defesa civil, integração, é o papel integrador, o papel de apoio aos demais órgãos do sistema de saúde como um todo. Exatamente, Sandro. Aqui na nossa região, são 14 cidades. IEP, Taciba, Pirapózinho, Teodoro Sampaio, Panorama, Pauliceia, Castilho, Ilha Solteira, Populina, Isem, Orim de Uva, Santa Albertina, Cardoso e Riolândia. Cidades essas aí, que são municípios fronteiriços, que têm fronteira entre o estado de São Paulo e um desses outros estados que fazem parte dessa ação de combate à dengue. E lembrando também, Sandro, como eu mostrei aqui o terreno junto com o Fernando Pessoa, não é só cobrar as autoridades, né? A própria população também tem que ficar de olho aonde é que está descartando o lixo, né? Como eu bem disse, esse lixo não veio parar aqui sozinho, não veio parar por acaso. Alguém descartou, não é de ontem isso aqui, tem muito lixo, muito galho aqui também. E tudo isso acumula água, nossa região é bem quente, está chovendo bastante, então clima perfeito aí para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e também para que as pessoas, infelizmente, contraiam a dengue. Ô Rafa, repete o endereço que você está aí, a gente vai cobrar a prefeitura aí para uma solução. Não me interessa se é particular, se o dono está viajando, se tem muito terreno aí, valorizando inclusive, ou se é do município, a gente vai descobrir se é público, se é particular, mas antes de tudo tem que retirar esse lixo daí, porque a gente está falando do número de casos de dengue, algumas cidades os números estão mais altos, outras mais controlados, mas a dengue está sendo destaque em todos os noticiários do Brasil e aqui na nossa região a coisa está séria, em algumas cidades, inclusive com registro de morte por agravamento da doença. Então, gente, atenção, fala aí o endereço, ô Rafa. Ô Sandro, a gente está aqui na Rua Rosa Cury, Rua Rosa Cury, bem próxima ao pronto-socorro municipal aqui de Aracatuba. Eu também vou pegar o endereço aqui da outra rua que cruza com a Rosa Cury. Nós estamos na esquina da Rua Rosa Cury com a Rua Silva Manuel. É bem em frente à obra do novo terminal municipal aqui, o terminal urbano. Então, o Fernando Pessoa está mostrando para o pessoal de casa. A gente encontrou aleatoriamente esse terreno aqui, né, Sandro? Enquanto procurávamos um lugar para fazer a nossa entrada ao vivo no primeiro impacto interior, e infelizmente, né, encontramos esse local aí. Está feio, está feio. Onde, com certeza, é prato cheio para a proliferação do mosquito, né? Com certeza, não só do mosquito, né? Outros bichos também, escorpião, que está tendo muito caso aí também, né? E outros bichos mais, né? Então, ó, atenção pessoal da prefeitura. Vamos lá, ó. Vamos efetuar a limpeza aí em Aracatuba, Aracatuba, nesse cruzamento dessas ruas aí que o Rafael disse, né, para evitar um mal pior. É todo mundo fazendo a sua parte. Eu acho que tem que ter envolvimento. E é responsabilidade do município. Não adianta falar, ah, não, mas é o terreno na parte quarta. Vamos lá, limpe e depois manda a conta. O que eu quero é ver realmente a cidade organizada para todo mundo ficar mais tranquilo. Imagina, perto de um pronto-socorro, a pessoa vai lá no pronto-socorro com dor de barriga, sai de lá com dengue também, porque o mosquitinho vai voando direto, ali já está pertinho do caminho. Obrigado, Rafa, pelas informações. Olha, a Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas sintéticas no Oeste Paulista. A ação foi deflagrada nesta manhã pela Delegacia de Paraguaçu Paulista. A operação recebeu o nome de amnésia, em referência a um tipo de entorpecente comercializado pela Associação Criminosa. A ação visa cumprir 19 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão em Paraguaçu Paulista e Presidente Prudente. A operação teve início em setembro de 2023, com a prisão em flagrante do chefe da quadrilha, um jovem de 24 anos. Ele era responsável pela organização de rateios de drogas sintéticas por grupos na internet. Segundo a polícia, com as investigações, foi possível identificar forte esquema de distribuição e envio de drogas sintéticas pelos correios a diversas cidades do estado de São Paulo. Parabéns à polícia, parabéns à investigação. Olha o que cresce aí, o consumo dessa droga sintética, que é muito pior do que a outra, deixa a pessoa lesada e vai destruindo aos poucos. A pessoa já vai morrendo aos poucos. É algo absurdo. E o que tem de jovem se entorpecendo com isso daí, meu Deus do céu, hein? Antigamente era cocaína, maconha, aí surgiu o crack, aí está vindo outras drogas. E agora, grande parte aí também sintética, que é difícil até para a polícia identificar. Apesar que os policiais são bem preparados, a investigação pesada aí, mas são drogas que parecem adesivos, né? Adesivos é pontinhos, é droga sintética. Infelizmente, os jovens estão consumindo isso daí e tem que ser combatido, né? Porque é um mal da nossa sociedade, é um mal do século. Parabéns à investigação, tá bom? Um levantamento feito a pedido da produção do SBT Interior, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mostrou um aumento de mais de 40% nas apreensões de visitantes que tentam entrar com drogas e celulares em presídios paulistas. Nossa equipe preparou uma reportagem. Veja aí. Dentro de chinelos, no meio da comida e até em roupas íntimas. São muitas as técnicas utilizadas pelos visitantes para entrar em presídios do estado de São Paulo com materiais não permitidos. Drogas e aparelhos celulares são os itens mais encontrados no momento da fiscalização. Nós podemos negar que aqui em São Paulo nós temos um crime organizado, uma atração criminosa, que já é uma atração, uma máfia, e que ela tenta de toda forma adentrar. A gente sabe que um aparelho celular dentro do presídio vai ter mais clima de fora. As apreensões são contabilizadas semanalmente e ocorrem com mais frequência nos fins de semana. A maioria dos materiais apreendidos é identificada no momento em que o visitante passa pelo detector de metal e pelo scanner, aparelho que examina o corpo inteiro. Com esses dois equipamentos, os policiais conseguem identificar até os objetos mais escondidos. A tecnologia implementada pela SAP, que é uma constante, sempre buscando novas tecnologias para tentar ao máximo inibir a entrada de ilícitos na unidade. e o treinamento dos policiais penais, que a todo momento é sempre feito treinamentos e reciclagens para que melhore a qualidade da revista. Em 2023, houve um aumento significativo no número de apreensões de visitantes tentando entrar com drogas em penitenciárias do estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o trabalho dos policiais penais justifica o aumento. Em 2022, foram apreendidas mais de mil porções de drogas e em 2023, foram cerca de 1.600. Já os celulares tiveram uma leve queda de apreensões. Foram pouco mais de 100 aparelhos em 2022 contra 46 no ano seguinte. Somando os itens, o aumento nas apreensões em um ano foi de 42%. No interior de São Paulo, o destaque também fica para a apreensão de drogas. Na região de São José do Rio Preto, em 2022, foram 12. Em 2023, 31. Um aumento de 158%. Já na região de Aracatuba, foram 43 porções de drogas apreendidas em 2022 e 77 no ano passado. Um aumento de 79%. Já na região de Presidente Prudente, foram 96 casos de apreensões de drogas no ano passado contra 64 em 2022. um aumento de 50%. A pessoa quando é pragar com droga é conduzida. A delegacia de polícia é lavrada com a polícia, vai ser preso em flagrante. Tem alguns casos que são realmente... E até nos chocam, né, quando tem crianças que são... É colocado drogas em roupa de crianças. Eu mesmo, na verdade, eu já peguei até droga, criança com uma peruca, droga embaixo. As autoridades ressaltam que todos os presídios do Estado contam com aparelhos de alta sensibilidade que permitem a vistoria para melhorar o combate aos crimes nas penitenciárias. Você sabe que quando a gente está mostrando uma reportagem dessa, né, é muito importante para mostrar que o trabalho está sendo realmente eficiente, né, positivo para prender esse material, para não deixar entrar. Mas você sabe que a bandidagem, os criminosos, eles já estão bolando outras formas de tentar colocar esses materiais para dentro. Infelizmente, né, e é por isso que a polícia, a investigação, né, as pessoas que fazem a revista, além de ter todo esse aparato, todo esse equipamento de última geração, tem que estar cada vez mais atenta, realmente, você viu o policial falando ali, até debaixo de peruca colocada em criança. O pessoal não vê limites, realmente, né, para tentar entrar com o celular, com qualquer coisa. Aliás, não tinha bloqueadores de celulares nos presídios? Porque se o pessoal está tentando entrar com o celular lá, porque está funcionando. Tem alguns lugares que é na estrada, principalmente, ou alguns pontos na cidade que a gente que é pessoa de bem não funciona no celular, está funcionando o celular no presídio? Rapaz, isso é brincadeira isso daí também, né? Coisa absurda. Tem que tacar bloqueadores, realmente, porque você sabe que muitos crimes que ocorrem aqui são ordenados de lado de dentro, ou até mesmo os próprios presos que ficam ligando, ameaçando, tentando aplicar golpes, porque tem tempo de sobra lá, né? Agora, é importante esse trabalho, inclusive, de ser mostrado aqui na TV, para mostrar que o sistema está cada vez mais eficiente, tentando aí eliminar essa tentativa de entrada desses materiais diversos aí para pessoas que estão lá cumprindo suas penas. Parabéns a todos que trabalham aí na fiscalização, né? E é um trabalho que tem que ter cada vez mais incentivo, mais gente, abrir, né? Outras vagas para reforçar esse time, para cuidar desses presídios aí e fazer quem está, quem cometeu um crime que foi julgado para que pague realmente lá, sem receber nada de fora aí, né? Muito bem, vamos dando sequência aqui com o programa Primeiro Impacto Interior, tem mensagem, você de casa, porque se você que está quietinho aí, está quietinho, como é que está o seu dia? Alessandro de Oswaldo Cruz, boa tarde, Sandro, só Alessandro Cardoso Coelho de Oswaldo Cruz, assista o seu programa de segunda-feira até sexta, já está bom, já está bom, né Alessandro? Você não vai querer colocar Sandro Pires para trabalhar de sábado e domingo não, isso daí são os dias da família, vamos lá, quem mais? Tem mais mensagem? Vamos lá, bota outra aí, aí Rodô, Givan Marque de Aracatuba, boa tarde Sandro, gosto muito do seu programa, parabéns, gostaria de pedir uma ajuda, a rua da escola do SESI de Aracatuba está em condições lamentáveis, cheio de buracos e fluxo de carro, é muito grande, com risco de acidentes e atropelamento das crianças da escola nos horários de entrada e saída, nos ajuda por favor, eu vou levar meu filho amanhã e vou tirar umas fotos e envio para vocês, maravilha Givan, manda aqui para a gente, que a gente já, ó, desce a ripa, se tem problema aí, tem que ter a solução, Tayla Teixeira de Severinha, boa tarde Sandro, sou de Severinha, hoje estamos reivindicando ônibus, os ônibus que a prefeitura não quer liberar para nós universitários, fala que não tem motorista, pode nos ajudar? como assim não tem motorista? Abre vaga aí, para motorista, o que aconteceu? Se aposentaram? Estão dirigindo o carro do prefeito e não os ônibus? ô gente, tem que, é o povo que paga o salário dos políticos, o povo tem que ter, tem o direito, né? Vamos ficar aguardando, até porque, para qual cidade será que eles vão? Os universitários vão para Bebedouro ou para Rio Preto? Para Rio Preto? Rio Preto, Bebedouro e Barretos. Quando a cidade não tem uma universidade, eu, no meu ver, a prefeitura tinha que, né? Tinha que ajudar, tinha que subsidiar, tinha que arrumar um jeito de arrumar, pelo menos para as pessoas que não têm condições, né? Eu sei de muitas cidades que fazem isso, tem que ter, sim, ajuda, porque são pessoas que estão querendo ficar na cidade, mas querendo se capacitar, se na cidade não tem onde se aprimorar aí, tem que ajudar, realmente, vamos ficar de olho nesse caso, vamos atrás, viu, nossa amiga? Marilene de Rio Preto, boa tarde, Sandro, meu nome é Marilene, tem uma denúncia para fazer aqui, na casa vizinha, nesse lote, tem duas casas vazias, está abandonada faz anos e ninguém toma providências, já havia aranha, muito escorpião e água parada, estamos muito preocupados por conta da dengue, nos ajude, por favor, Marilene, passa aí um endereço para a nossa equipe, nossa equipe vai fazer contato, vamos passar aqui para a equipe de fiscalização da prefeitura, para ir lá para ver como é que está esse caso, ver quem são os donos aí, se ainda estão vivos, como é que está, se de repente é de algum herdeiro, o que não pode é ficar nessas condições, tanto que a gente está falando de dengue aqui, de outros casos mais, o que foi, Carla? Ah, tá, e ó, tem um caso que a gente falou agora há pouco, de uma pessoa que vem de, de onde mesmo? De, de Adolfo para Rio Preto, né, o pessoal que trabalha aqui, a Valdirene, mandou um vídeo aí, ó, mostrando como é que está sendo o aperto no ônibus, se, se um ônibus desse é dentro da cidade, e percorre aí, coisa de, de três, quatro quilômetros, né, a gente entende, agora, gente, andar uma hora e meia, é isso, Carla? Uma hora e meia nessas condições, gente, absurdo, hein? Absurdo, ó, eles, eles andam na estrada, ó, Carla, na rodovia, e se acontecer um acidente aí? E se tiver uma freada? Ah, o que que vai acontecer com essas pessoas aí, todas as trabalhadoras? É um absurdo uma coisa dessa, gente, a gente não pode admitir, tem toda a razão, tem toda a razão de reclamar, ó, são 42 pessoas sentadas, e mais quantas em pé? Mais de 20 em pé, a pessoa tá, mandou o vídeo ali, qual o nome da nossa telespectadora? Valdirene, vamos ver essa situação aí, viu? Vamos acionar a prefeitura, a empresa que faz o transporte aí, aliás, eu sempre questiono, questiono, né, a NTT, por liberar, essas empresas de fazerem o transporte, nessas condições, nas estradas, gente, uma coisa é percorrer aqui dentro do município, né, de um bairro pro outro, agora, estrada, onde a, o ônibus anda a quase 100 km por hora, que foi, Carla? É, o perigo, é o que eu tô falando aqui, meu Deus do céu, um risco de um acidente grave aí com mortes, vamos atrás dessa situação, tá bom? Agora, meio-dia, 19 minutos, no próximo bloco, três homens, são suspeitos de terem agredido, violentamente, um cachorro em Rio Preto, O animal precisou ser encaminhado para o hospital veterinário, por conta dos ferimentos, daqui a pouquinho, a gente vai atrás desse caso, até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, 21 minutos, três homens são suspeitos, de terem agredido, violentamente, um cão, ontem, em Rio Preto, O animal precisou ser encaminhado, encaminhado para um hospital veterinário, por conta dos ferimentos, nós vamos agora com a nossa equipe de reportagem, a Joyce Cremonese, está aqui já na nossa janela da notícia, que caso foi esse, o porquê desta violência, e o que aconteceu com as pessoas aí, e como está o cãozinho, o Joyce? Ô Sandro, segundo as informações do boletim de ocorrência, esse caso aconteceu no bairro Sete Vale, aqui em São José do Rio Preto, ontem à noite, e segundo o boletim, três pessoas estavam saindo de uma residência, quando viram três homens, agredindo esse cãozinho do outro lado da rua, inclusive um deles com uma pá, então eles foram até o local, para tentar parar ali, com toda aquela agressão, e inclusive entraram em contato aqui, com a Secretaria de Bem-Estar Animal, que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, para que esse cãozinho fosse socorrido, por conta ali dos ferimentos, inclusive o pessoal falou que ele estava até sem se mexer, quando os bombeiros chegaram, e ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário, aqui de São José do Rio Preto, e na delegacia, foi todo mundo para a delegacia, estes homens disseram, que este cãozinho teria entrado em uma residência, e atacado um outro animalzinho de um deles, e aí então eles conseguiram ali apartar toda a briga, e quando o cachorro saiu, ele teria entrado em outra residência, e por conta disso, eles teriam então entrado no carro, para ir atrás desse bichinho, para tentar identificar o proprietário, só que em vez disso, eles aproveitaram a situação, e começaram a bater aí, neste animal, segundo as testemunhas, acabaram vendo aí toda essa situação, e a delegacia, agora a Polícia Civil, vai investigar melhor toda essa história, Fato é que situações como essa, infelizmente, são comuns, a gente tem, rotineiramente, encontrado situações como essa, na delegacia, e a gente está aqui, na Secretaria de Bem-Estar Animal, para passar algumas orientações para a população, eu vou conversar com o Diego, Diego, com relação então, a esse tipo de agressão, é comum, vocês recebem esse tipo de ligação, com informações assim, com frequência, aqui na Secretaria, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Infelizmente, a gente recebe, nós recebemos, ligações frequentes, principalmente, tratando sempre esses casos, como animais bravis, há uma necessidade, para cada atuação, um filtro, a gente tem que verificar, a situação emergencial, se não se trata, de um animal, de fato, atacando um outro animal, atacando uma outra pessoa, ou, das ligações mais frequentes, que são aqueles animais, que causam, algum tipo de estresse, para algum empreendimento, empreendimento, alguma pessoa, porque, o animal bravil, frente a algumas pessoas, ele vai desde um caramelo, pequeno, que está latindo, até um cachorro, de porte grande, que está agredindo um outro, então, há uma necessidade de filtros, e, como somos uma secretaria enxuta, a gente tem que utilizar, melhor os nossos recursos, para alcançar, de fato, aquelas situações, mais emergenciais. E aí, qual que é o procedimento? Vocês entram em contato, com o corpo de bombeiros, como funciona? Durante o horário de expediente, a Secretaria do Bem-Estar Animal, atende as ligações, e começamos um filtro, a partir daí. Posteriormente, uma situação mais extraordinária, final de semana, durante o período noturno, como foi o caso de ontem, a primeira orientação, é entrar em contato, com o corpo de bombeiros. No caso específico, como se tratava, já o crime, não era mais, um animal brigando, com o outro, mas sim, três indivíduos, agredindo o animal. Então, já foi para uma outra esfera. Aí, a gente já pode acionar a guarda municipal, ou a polícia militar. E você, aliás, foi até ver esse animal. O que você percebeu? É um animal realmente bravo? O que você notou? É um animal extremamente carinhoso. E, quando esse animal entra no hospital veterinário, a gente abre uma ficha para ele, né? E a gente colocou até o nome do Silveiro Snape, caso das cigarratrices que tinha no rosto, porque é um animal extremamente carinhoso. Eu até brinquei com ele, entrei, fui em loco, veio a situação, e você vê que, às vezes, falta um cuidado, um carinho por parte de nós, que nós somos responsáveis. Não existe animal bravio se você tiver uma condução ou uma conscientização nos cuidados desse animal. Então, cabe a nós conscientizar, cuidar, e cuidar dos nossos animais. No caso de agressões, se a gente visualizar uma situação como essa, o que a gente tem que fazer? A agressão é flagrante. Então, acionar o mais rápido possível a guarda municipal e a polícia militar, principalmente a polícia militar. Porque, se puder gravar essa cena, seria de grande valia, porque se torna uma prova. Porque tudo que é feito, principalmente de imediato, na hora, isso vai criar repercussões. E o processo criminal necessita dessas provas. Porque, às vezes, uma agressão não deixa uma lesão grande que consiga se identificar num laudo. Então, é necessário criar essa prova e acionar as autoridades. Tá certo. Obrigada, viu, Daniel? Diego, aliás, por conta das informações. E o telefone da secretaria é o 3513 5050 para quem precisar ir fazer alguma denúncia. E o que chama atenção, né, Sandro? Depois do boletim de ocorrência, eles foram liberados. E agora a gente aguarda a investigação da polícia civil. Ô, Joyce, o tutor desse cãozinho não foi encontrado, né? Não foi encontrado ainda. Não, o tutor desse cãozinho não foi encontrado, né? Não foi. Ele, inclusive, né, ele está passando por tratamento e se não for encontrado o tutor, ele vai, então, para a adoção. É, e as pessoas que têm cães têm que tomar cuidado, têm que tomar conta. A gente não sabe, não consegue afirmar se ele fugiu de casa, né, mas pelo que aparenta ali não tinha coleira, né, ou se a pessoa abandonou, isso daí vai ser apurado realmente, porque se a pessoa abandonou, a pessoa pode ser acionada também, né, porque aí configura maus tratos também, né, então tem que cuidar dos cães, o cãozinho atacando o outro de menor porte ou não, é um instinto animal. Nós, seres humanos, somos evoluídos. A gente é que tem que mostrar que somos racionais, né, o pessoal batendo no cãozinho foram mais irracionais do que o próprio cão e é extremamente dócil. Olha só, para que isso, né? Ah, para descarregar a raiva em cima dele. Triste, né? Obrigado, Joyce. Um idoso de 75 anos foi atropelado ontem à noite aqui em Rio Preto. De acordo com o boitinho de ocorrência, o motociclista seguia pela avenida Potirendaba, no sentido bairro centro, e viu os semáforos das avenidas marginais abertos. Por isso, seguiu, mas quando passou pelo primeiro sinal verde, viu a vítima e disse que não teve tempo de frear ou desviar. Detalhe, a vítima estava na faixa de pedestres. Quando o socorro chegou, o idoso estava desorientado e não conseguiu dar a própria versão do acidente. Os dois envolvidos no atropelamento precisaram ser encaminhados para atendimento médico no pronto atendimento do hospital de base. Tá aí. Quando existe faixa de pedestres e não tem semáforo, o preferencial é do pedestre. Se pisou na faixa, mostrou a vontade de atravessar a faixa, é o carro, é a moto que tem que parar. Quando existe semáforo, aí a regulamentação é através das cores. Se tiver vermelho para os veículos, aí a pessoa pode passar a faixa de pedestres tranquilamente. Lógico que esse caso vai ser apurado, principalmente ter a versão do idoso, a gente torce pela recuperação dele. Gente, mas vamos ter cuidado com o trânsito. Vamos sempre imaginar que pode ser que alguém se confunda e acabe atravessando a faixa de pedestres. É triste, lamentável. Num trânsito maluco como a gente vive, as pessoas cada vez mais com pressa. Vamos ter cuidado para evitar casos como esse. Vem aqui para mim, você que está aí acompanhando a gente. Vamos lá, participe do nosso WhatsApp 98127-8656. Gustavo Votuporanga, Sandro, boa tarde, assiste o seu programa todos os dias. Valeu, Gustavo. Um abraço para todos de Votuporanga. Pompeia de Jaci, boa tarde, Sandro. Seu programa tinha que ser mais longo, até as 14 horas. Que Deus abençoe você. Manda um abraço para meu marido, Roberto. Valeu, Pompeia de Jaci. Vou passar aqui para a direção. A sua vontade de aumentar. Vocês querem mais uma hora de programa? Olha lá, está todo mundo falando. Sim. Josué, Tanabi. Bom dia, Sandro. Adoro o primeiro impacto. Me chamo Josué. Um abraço para todos vocês. Manda um abraço para mim e para minha mãe. Estamos assistindo daqui de Tanabi. Valeu, Josué. Um abraço para você e para sua mãe, Carol de Votuporanga. Boa tarde, Sandro. vim fazer uma reclamação da escola sem professora Anitta Lievana Camargo em Votuporanga. Ontem choveu e caiu bastante água do teto e os alunos tiveram que trocar de sala. O prefeito não arruma as goteiras enormes nas escolas. Pode nos ajudar? Posso sim. Vamos fazer a cobrança. A Carla Esquizato, também a Gabi, toda a nossa equipe, Rio Preto, Arassatuba, todo mundo aí envolvido. Vamos acionar a nossa equipe. Gabi, nossa chefe de jornalismo, Carla Esquizato, nossa editora aqui do Primeiro Impacto. Todo mundo, nós vamos ligar lá para a prefeitura ver, ligar lá na escola para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque não pode. Se deu a goteira, tem que consertar. Pode ser cala e entupida. Meio-dia, 32 minutos. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, estou te esperando aqui, vê aqui. Não vou sair daqui, nem vou piscar. Até já. De volta. Estamos de volta? Nossa, nem pisquei. Difícil ficar dois minutos sem piscar. Você já tentou? Não é fácil, não. Você viu? Falei que não ia sair daqui. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Meio-dia, 34 minutos. Um homem de 52 anos procurou a central de flagrantes aqui em Rio Preto para registrar um boletim de ocorrência de ameaça. Ele contou que, junto com a esposa, pediu um carro por aplicativo. O casal iria para o Hospital Santa Helena. Ele disse que estranhou o trajeto e questionou o motorista. Foi quando os dois começaram uma discussão. A briga foi ficando cada vez mais acalorada e o motorista ameaçou o passageiro com uma faca em punho e com um revólver deixado no banco. A corrida terminou antes do destino, mas não houve agressões físicas. Daí é muito sério. A polícia tem que apurar realmente isso, notificar principalmente a operadora, a empresa que faz a contratação do motorista. A gente continua acompanhando. O morador de Aracatuba registrou um boletim de ocorrência por omissão de socorro. Ele levou a avó várias vezes no pronto-socorro de Aracatuba e ela foi liberada, mesmo estando com muita dor e outros problemas de saúde. O fim dessa história é muito triste, porque a avó acabou morrendo. O Rafael Rodrigues traz os detalhes para a gente ao vivo. Poxa vida, Rafael, quando a gente fala de um caso como esse, de uma possível omissão, negligência, a gente fica muito triste. Conte os detalhes para a gente. Exatamente, Sandro. A gente está aqui em frente ao pronto-socorro municipal. A gente fica com esse sentimento porque sempre pensamos que algo poderia ter sido feito para que a vida daquela pessoa fosse preservada, né, Sandro? A Dona Maria Aparecida Bozolã, de 90 anos, ela foi trazida até o pronto-socorro municipal aqui pelo neto Leandro Caio Ferreira da Silva. Ela veio no primeiro dia receber atendimento, dia 11, ela não conseguia fazer as suas necessidades fisiológicas. Foi atendida, passou pelos procedimentos, mas foi liberada com medicação prescrita. Três horas depois, Sandro, ela ainda sentia muitas dores e provavelmente deve ter pedido para o neto retornar com ela aqui ao pronto-socorro. Ela foi atendida novamente e liberada depois de receber medicação, né? Aí, novamente, mas no outro dia, ela retornou aqui com o pronto-socorro com gases e fortes dores abdominais. Ela recebeu medicação, só que assistida aqui no pronto-socorro até às sete da noite. Aí, quando o médico plantonista, ele veio conversar ali com o neto e com a Maria Aparecida Bozolã, ele entendeu que a situação dela já estava agravada e ela foi transferida para a Santa Casa de Aracatuba. Quando chegou até a Santa Casa de Aracatuba, segundo o boletim de ocorrência, a infecção, o quadro de infecção que ela estava, infecção estomacal, piorou, a infecção se espalhou pelo corpo e ela morreu aí no dia 14. Aí, Sandro, nossa equipe foi cobrada à prefeitura uma nota de esclarecimento em relação aqui ao pronto-socorro municipal e eles responderam que a administração do pronto-socorro informa que todo o atendimento será avaliado internamente e as condutas necessárias serão tomadas após as devidas apurações. A Santa Casa nos informou também que outras informações sobre os procedimentos que foram feitos são resguardadas pelas normas de sigilo ao prontuário do paciente. Então, cabe aí às autoridades investigar por que é que essa idosa de 90 anos veio aqui e recebeu atendimento e recebeu alta duas vezes até vir pela terceira vez. Imagino que ela não aguentava as fortes dores e por isso retornou aqui a terceira vez e quando foi medicada e o médico plantonista constatou que ela precisava ser transferida para a Santa Casa para receber um atendimento especializado. Então, as autoridades vão ter que investigar e checar se houve omissão de socorro porque ela foi liberada duas vezes e recebeu alta médica duas vezes, né, Sandra? Que absurdo! A gente fica revoltado até porque uma pessoa idosa merece uma atenção muito mais especial, né? Porque o corpo ele já não funciona mais como uma pessoa de 20 anos de 30 anos. Merece uma atenção. a gente vai ficar de cima desse caso. Qualquer coisa, Rafael, vamos falar com o Ministério Público para saber se vai ser aberto aí o inquérito para apuração, saber se existem outros casos, até a gente abre aqui oportunidade para a população também, se alguém já teve caso semelhante mas ficou quieto porque muitas vezes as pessoas se calam, falam, elas aceitam, né? Elas aceitam a situação, mas é possível a gente ir atrás, né? Vamos ouvir esse neto também porque se houve omissão, se houve negligência, um atendimento ineficiente, a gente tem que ficar de cima desse caso, tá bom, Rafa? Muito obrigado. Poxa, que triste, gente. Olha, nossa produção ligou na Prefeitura de Nova Aliança sobre aquela rua esburacada no distrito de Nova Itapirema, né? E fomos informados o seguinte, não existe recurso próprio para execução de obras de recapiamento na cidade. Para esse tipo de melhoria, o município depende dos convênios estaduais e federais. Esses convênios só aprovam a verba de ruas que já estão em situação ruim e demoram. Demoram tanto que o que está ruim fica péssimo, como é o caso que nós mostramos há pouco aí no Repórter do Povo lá no distrito de Nova Itapirema. A Prefeitura informou ainda que a solicitação para esta e outras ruas do distrito já foi feita e que aguarda a liberação do convênio para realizar a obra e que não existe um prazo para a solução do problema. Eu vou dar uma opção aqui, será que não tem um pouco de pedra, um pouco de picha e cimento pelo menos para tapar esses buracos? Vamos colocar algum funcionário aí da Prefeitura fazer um movimento aí para ajudar essa população aí do distrito, prefeito. É prefeito lá? Ô prefeita, é prefeito, Carla? Prefeito, ô prefeito, vamos lá, vamos lá para Nova Itapirema, atenção vereadores, é nessa hora que a população está precisando, já um senhor que a gente entrevistou aí faz quase um mês, um ano que mora lá e está nessa situação, vai saber lá, tem que ter um conserto, não pode ficar nessa resposta, poxa vida, não vai consertar, não vai fazer nada, eu estou cansado desse tipo de resposta, não é verdade? Não vai, não tem jeito, pronto, acabou o dinheiro, não vai, fica aí no meio do buraco, poxa vida. Meio dia 41 minutos, vamos ver o que o pessoal está mandando mensagem aqui, que a Mira já vai, daqui a pouco é ela que vai me dar essa ripada aqui no lombo. Vamos lá, Marisa de Oswaldo Cruz, boa tarde Sandro, nossa, fico revoltado em ver esses monstros judiando dos animais, que ódio, verdade Marisa? Neiva Aracatuba, bom dia Sandro Pires, sou a Neiva de Aracatuba e esse é meu filho Nicolas, eu e meu filho Nicolas estamos mandando beijão para o tio Eric e fala que estamos com saudades dele, está aí, olha o sobrinho Nicolas, mandando alô para o tio Yuri de Rio Preto, Yuri, já mandou aqui Yuri? É você? Daqui a pouquinho eu quero saber o meu signo. Boa tarde, sou novo assistindo o programa e já gostei muito, estou assistindo com minha mãe e meu cachorrinho, um abraço, valeu Yuri, obrigado viu? Elaine Bispo de José Bonifácio, boa tarde Sandro, manda um beijo para Maria Clara e para o Gustavo, estamos conectados todos os dias com vocês, obrigado, valeu, olha só, crianças lindas, meio dia 42, meninos 43, eu vou passar para a Mira, estou até com medo, até esqueci o nome dela, pode passar, eu vou ficar aqui, mostra por que Renatão, mostra por que, já está com a ripa, vergonha essa cara, tudo bom? meio dia 43, ainda está no prazo, está no prazo, não vai apanhar hoje, tudo bom? como é que está? Eu quero saber meu signo, hoje tem signo? Hoje tem signo, dois leoninos e o Yuri já falou para mim agora há pouco que nós estamos demais, é ae? é, que bom, agora não sei para que, se é para trabalho, se é para dinheiro, se é para amor, negócio não sei, não sei para que, daqui a pouco eu vou lá falar com ele, então está certo, valeu Mira, bom programa, até amanhã, 11 horas, valeu, até amanhã, abraço Yuri, tchau. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto